Para descansar após uma temporada intensa de provas, Gabriel Medina possui um refúgio na praia de Maresias, na cidade de São Sebastião, litoral do estado de São Paulo. A mansão do surfista fica em um condomínio fechado à beira-mar da praia, um local que combina perfeitamente com seu estilo de vida. Em vídeos postados no canal OFF no YouTube, Medina abriu as portas de sua residência e mostrou um pouco da sua intimidade para o público. De acordo com o que foi mostrado, é possível ver que o imóvel parece ser bem amplo e aconchegante. Na sala, por exemplo, existe um enorme sofá retrátil que ele e sua esposa Yasmin Brunet costumam se divertir muito jogando videogame. Kirin não faz questão de esconder para ninguém que é um de seus hobbies favoritos. Inclusive, ele aproveitou para jogar muito durante o período da quarentena.